A surtir e início. Agora um jogo inesquecível. 4 a 1 no São Paulo. Serginho voltou aos estádios depois de um ano de suspensão. Foi um triste retorno. É uma tentativa do Santos. Com o Pita. No meio para Lira. Estevão afastou quando é feito. Olha o Santos com o Batata. Chance por cruzamento. No meio. Passou. Juari. Olha o Santos. Está aberto o placar do Morumbi. Doze minutos e vinte na primeira etapa. Juari. Camisa nove. Santos. Um. São Paulo zero. Campeonato Paulista. Juari. O artilheiro. Santista. No Morumbi. Batata. Lançamento de Pita para Batata. Olha o Santos. Batata. Para o gol direto. O Valdir. Juari. É o gol. No rebote do goleiro. Quase aos vinte e sete do primeiro tempo. Juari. E outra vez para o Santos do Morumbi. Santos. Juari. Número nove. Dois. São Paulo zero. É Serginho tentando por ali. Passou. Limpou. Pênalti. Foi fora da área. Foi fora da área. Me pareceu também. Morgado marcou pênalti. Ele não quer discussão. A tentativa de penetração de Serginho. Quarenta segundos do segundo tempo no Morumbi. Pênalti contra o Santos. Diz qualquer coisa. Morgado vai autorizar. Atenção. Serginho. É o gol do São Paulo. Dois minutos e treze segundos. Etapa complementar. Cobrança de pênaltis. Serginho diminui no Morumbi. Bateu em pita. Ficou com o Ailton Lira. Abertura para a batata. É o Santos. Ainda a batata. Tentou com Bezerra. Pênalti. Pênalti de Bezerra e batata. Roberto Nunes Morgado correu para a grande área. Não quer conversa. Outro pênalti. Agora são os jogadores do São Paulo. Que vão reclamar com o arco do jogo. Expectativa. Atenção. Autorizado Ailton Lira. Para a bola. É gol. Dois centos no Morumbi. Ailton Lira. Número oito ampliando. Nova cobrança ou não? Vai mandar repetir. Vai mandar repetir. Não valeu não. Autorizou novamente. Vai Lira. É gol do Santos. Agora valeu. Muita calma e tranquilidade de Ailton Lira. 17 e 40. Etapa final. Santos 3, São Paulo 1 no Morumbi. Vitória de marca do Santos. No retorno de Serginho, também as atividades futebolísticas. Olha o Santos com chance ainda. Olha a Juari. Limpou. Passou. Passou. Penalte. Indiscutível a penalidade. Inicialmente Estevam, depois Valdir Pérez contra o comandante. Em cima dos 45. 3 para o Santos, 1 para o São Paulo. Foi Ailton Lira. Com muita calma. É o quarto do Santos. Lira. 46 minutos e 10 segundos da etapa final. 4 para o Santos. 1 para o São Paulo no Morumbi. É festa da torcida Santista. Santos! É meu amor, que tem amor, que tem amor, que tem amor, Santos! É meu amor, que tem amor, que tem amor, que tem amor. É meu amor, que tem amor.